Oi, gravando mais um vídeo aqui para o canal e hoje estamos no Jardim Botânico de Sorocaba. Olha só que visão que tem deste lugar aqui, gente. Vou andar um pouco aqui e vou levar vocês comigo. É um lugar bem bonito, ó. Vamos caminhando. Aqui eles vão construir um novo orquidade, já tem um orquidade ali atrás. E aqui vamos fazer um novo orquidário. Gente, olha só que pedras maravilhosas. Estou apaixonada por pedras. Um copinhozinho. Estamos a passear. Gente, está muito abafado hoje. Pensa no negócio abafado. E vamos caminhando. Mostrando aqui para vocês o Jardim Botânico de Sorocaba. E lá está meu marido, meu filho, minha nora e meu netinho. Não tem como ir para o lugar nenhum ali? Mas tem uma casinha de abelha. Verdade? Não tem abelha. Mas não tem abelha, né? Tem nessa daqui. Gente, olha só que lindinhas as abelhinhas saindo dali. Aqui tem outras casinhas de abelha. Mas acho que estão sem nada. Trilha das Pontes. Trilha das Pontes. Um lugar lindo, lindo, gente. Estão reformando. Vão deixar isso aqui muito mais amplo, mais bonito. Olha o orquídeo ali que linda. Eles vão fazer novas trilhas aqui. Cheio de florzinha mata. Muito bonita mesmo. Olha só essas orquídeas. linda de viver ali a estrutura tem muitas plantas ali dentro e elas filtram a luz solar pelo vidro muito bom gente passear na natureza e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Ah, isso aqui é uma plantinha, ela deu uma florzinha roxa tão linda, mas ela tá sem flor nenhuma. Mas a flor que dá nela é linda, linda. E vamos aí, gente, caminhando, curtindo a natureza. A natureza é muito boa. Olha só a panorâmica daqui, ó. Linda de viver. Vou subir essa outra trilha aqui, ó. E assim, vamos caminhando. É bem íngreme, gente. Descansa assim. Tchau. 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 Tchau.